Ainda não, ainda não. O homem não consegue lembrar se ele cagou. Tem determinado momento do dia que o homem pensa, será que eu caguei hoje? Eu acho que não dá pra confiar mesmo. Eu acho que tinha que ter equivalente, que tem o anticoncepcional. Sabia que tem mulheres que engravidam tomando anticoncepcional? Direitinho, não com amoxicilina e whisky. Não tira o antibiótico? Antibiótico não tira? E aí, moça, calma aí, você é médica? Quê? Você é médica mesmo? É, médica nada. Ginecologista? Você lida com você o dia todo? Que inveja. Como é que é teu nome, doutora? Camila? Você consegue identificar quando uma mulher está fingindo e está gozando? Não tem uma cadeira do curso de ginecologia? Do curso não, que é medicina, mas especialização de ginecologista, que é só um módulo só de fingimento e está gozando. Que fica uma mulher lá fingindo e um monte de alunos olhando e falam E aí, essa aí fingiu. Não, zero. Ah, não? Não, tá. Mas... Então, o amoxicilina não dá? Não tira o efeito. Qual tira? Fala um que tira. De tuberculose. Puta que pariu, mas também você transar com uma pessoa com tuberculose. Você transando a mulher... Para, 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 gozou? Não, eu preciso cuspir, que eu estou com um catarrão aqui. A sua... Desculpa, eu sou muito leigo na questão da ginecologia, que eu... Não sei se é assim que fala. Tem alguma curiosidade para contar para nós? Eu nunca conversei com a ginecologia, estou animado. Eu conheço mais a pessoa física da buceta, não a jurídica. Eu sei que tem um bagulho que a mulher coloca a perna assim e ela vem com, tipo, um pé de cabra. Não tem um pé de cabra aqui? Como é que é o nome do pé de cabra? Hã? Bico de pato. Bico de pato, igual do cabelo. Só que, para coisa. E aí ele trava e você fica meio analisando, tipo, quando abre o capô de um carro. O que que consiste a ginecologista assim? Quando vai? Porque eu sei que a mulher vai sempre. O homem só vai quando o pau está caindo. Caiu um... Ixi! Caralho, preciso do médico, porque caiu um ovo meu. O homem só vai quando o pau está... Ele está sentado, babando para cair. O pau está parecendo aquele nosso tio mesmo. Aí o homem fala, acho que agora eu devia ir. Agora eu sei que a mulher vai até com uma certa frequência, né? Vai? E aí vai lá para... É check-up? Para fazer mesmo... O que que é? Rastreio de câncer de colo de... Muito importante, mulheres. Faço isso daí. Que é fazer o que que faz? Papa Nicolau. Que é o que fica... Não, é que todo jeito que eu fizer vai ser meio besta. Mas eu estou tentando entender. Vocês também... Vocês não podem ver uma pessoa boa tentando adquirir conhecimento. Vocês dão risada. Que é esse daí. O Papa Nicolau. Por que que tem esse nome? É o Papa Nicolau. Ele era Papa? O cara analisou a buceta e falou, tá morto, hein? Não me depara, ele é filho. Desculpa. O cara fez o check-up e já... E já deu um extremãoção na buceta. Desculpa, meu. Eu não tenho maturidade. Eu não tenho maturidade. Doutora, me desculpa, tá? Mas é porque... O Papa Nicolau usa o bico do papagaio? Usa? De pato. Papagaio, pato. E aí o pássaro, desculpa. Papagaio, você abre a buceta. Lá, 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 buceta fala. Buceta repete o que você fala. Depende de uma. Tem umas que são grandes, você grita, fica dando eco. Ou... Não estou fazendo julgamento de valor. Não falei se é bom ou se é ruim. Você recomenda aquela cirurgia de vaginoplastia, que é de fazer o bagulho? De deixar... Cortar... Sei lá como eu posso fazer. Ser grosso, tirar os bifes, sei lá. Tem aquela que é... Diminui os grandes lábios, coisa... Para deixar mais... Porque... Eu não sei como falar. O recapeamento do asfalto, eu não sei. É que tem o de reconstituição do Imen, né? Que é aquela que é... Inútil. Porque não reconstitui nada, né? Ou reconstitui? É tipo trocar película? O que é a reconstituição do Imen, doutora? Teoricamente... É zerar o velocímetro. Peraí, zerar o... Alguém traz um prêmio para esse cara. É zerar o velocímetro. Ah, vou passar o carro para frente. Só que eu não quero que ele saiba quantos quilômetros rodados tem. É isso. É rebobinar a fita, né, meu irmão? Rebobinar a fita da buceira. Caralho, eu não sei se eu estou muito louco, que já é o último show de doze que eu estou fazendo na semana, mas está engraçado isso. Ô, doutora, teoricamente... Mais fechado. Mas como é que faz? Costurando? Nem corta. É tipo, você corta para depois coisar? É tipo uma pessoa que quer fazer a bariátrica, mas precisa emagrecer para fazer a bariátrica? É tão gordo que precisa fazer a bariátrica para você emagrecer ainda? Certo. E aí, quando faz isso? Tá, a reconstituição do Imen. Imen. E aí você... Com os poderes de grelo. Eu tenho a chota. Às vezes vem umas coisas na minha cabeça, meu cérebro me fala, e aí eu não quero falar. Mas eu falo, acaba saindo. Aí, quando transa, vai tudo por terra isso daí. Ai, que bosta. É tipo embrulhar o ovo de novo da pasta. Sabe quando você tira só uma lasquinha e tenta embrulhar de novo e não fica igual? Não fica igual. Que doideira, né? Isso é um meio psicológico, né? Hum. Ela está meio aberta. Caralho, isso deve ser... Isso é uma grosseria sem tamanho. Você fala assim. Ó, eu tenho notado que você está meio aberta, né? Fala perto da buceta da eco. Aberta, aberta, aberta. Por que você está dizendo isso? Isso, isso, isso. Mas o homem... Tá, o homem ou a mulher fala que está meio aberta. Tá. A mulher fica... Calma aí, pô. Não existe bucetas muito aberta. Existe paus que não preenchem esses buracos. Carai, que doideira, né? Tá, posso tirar uma dúvida com você? Termina, termina de falar. Desculpa. O que você falou, moço? Espera aqui, é uma moça que está gritando faz hora. Maravilha, obrigado. Você também. Ah, você está falando da doutora. Desculpa. Tá, tem umas mulheres? Entrada. É um buraco virtual, é muito bom. Caralho, eu achei que buraco virtual era bater punheta, doutora. Mas tá, é interno, né? Então a gente não... Tá ali a passagem, né? O túnel, quem fala? Não é a entrada do túnel que eu conto. É o túnel, né? O túnel é fechado. Mas deixa eu falar... Ô, moço, não comemora não, porra. A gente já... Ela está comemorando que ela... Finalmente eu estou falando, para você que minha buceta não é grande. Olha aí, ó. Ouve a doutora lá, porra. Não tem nada a ver. Mas por que que... Vou tirar uma dúvida que todos os homens têm, tá? Por que que existe... Não sei se pode ser grosseria, mas nós já estamos nesse papo também aqui na sessão. Foda-se. Que, às vezes, dá a impressão que é mais oca dentro. Ó, eu não posso falar. A Laura Miller, lá no Altas Hora, ninguém dá risada na pergunta dos outros. Aí quando eu tenho uma pergunta genuína... E ok, você quer falar que meu pau é fino? Pode falar, mas não... Mas dá uma... É só essa a resposta? Porque pode ter. Porque existe mais coisa ou menos coisa? Assim como existe pau mais fino e pau mais grosso. Existe... Certo. Certo. Caralho. Isso aí parece doença, né? Não posso transar com você, porque estou com baixa contratura vaginal. O que? Isso, eu quero escutar. É a baixa contratura vaginal. Mais ou menos isso. Era essa a última frase? Mas eu entendi. Muito obrigado pela participação. Obrigado por tirar as dúvidas. E... Eu vou me esforçar mais. Eu vou tirar só mais uma dúvida. Tem um amigo meu... Tem um amigo meu... Tem um amigo meu... Tem um amigo meu que ele saiu com a mulher... E aí a menina pediu pra ele enfiar a mão nela. Mas não enfiar a mão de bater. Enfiar tipo vestir, sei lá, calçar. Eu não sei como é que chama isso. Mas pediu pra... Fisting. 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 E aí pediu pra fazer isso daí. É... É... Pode? Pode eu digo não. É... É saudável? Eu sei que é época de pandemia não, porque o corona passa pela mão e tal. Não, porque se... Você imagina o seguinte. Se você tá com o vírus aqui na mão. Você coçou, já pega. Imagina você pegando o vírus e colocando direto dentro. Assim, ó. Você levar o... De Uber o vírus dentro e pousar. Vamos escutar a resposta que é boa, que eu vou falar pro meu amigo daí. Fala. Pode? Ah, então tá bom. Vou falar pra ele isso aí. Não, eu não sei se eu faria. Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho... É... Metade de mim faria por causa das piadas. Que? Isso. O meu medo é esse. Eu colocar a mão e sei lá, sai um relógio. Eu não sei como é que... Eu não sei como é que tá a contratura vaginal dela lá. Aí do nada puxa um relógio. Aí eu tenho outra pergunta. Se eu puxo e tiro, é meu o relógio? Tipo uma maquininha de pegar o ursinho. Não. Eu tenho um pouco de medo de colocar, doutor. Que eu tenho... É... Eu tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo de travar. Porque eu não sei como é que funciona o vácuo da buceta. Imagina. Pega um vácuo lá. Pode acontecer? Não sei. A doutora podia responder? Podia. Mas daí vai perder a graça da piada. Então você tem um negócio de... Pega um vácuo aí fica preso na minha mão. Eu falo, deixa eu tirar aí. Ela falou, só tirar. Não, mas deixa eu tirar. Mas só tirar. Pô, para com essas brincadeiras. Nada a ver essas brincadeiras aí. E aí eu tenho que ir no médico. Imagina eu ter que ir no médico com a mina que eu tô preso. Cambuzendo. Os dois entrando. Eu tendo que pedir Uber com a esquerda. Eu sou ruim pra caralho com a esquerda. O médico fala, vai ter que amputar a sua mão. Imagina, tem que amputar a minha mão. Fala, não, nós vamos virar irmão sem mês de buceta e mão. Eu ia estar fazendo stand-up com a mulher aqui do lado e eu com a mão dentro da buceta. Tem alguma história engraçada que já aconteceu com você? Não precisa falar nomes. Ou você é só sério? Tem alguma coisa que já aconteceu de engraçada? No parto? O quê? Ah, você é obstetra também? Maneiro, caralho, inteligente, hein? Inteligente, né? Nós que somos meio músicos até com vergonha. Certo. Porque ela tava com uma criança, uma pessoa saindo de dentro dela. Eu acho que é mais difícil de ouvir mesmo. Quando tem um ser humano saindo de dentro de você, eu acho que fica difícil de ouvir. Mano, eu tenho certeza que essa mulher tava... A cabeça da criança tava pra fora, assim. Até a criança fez... A criança com a cabeça pra fora, tomara que esse não seja meu pai. Tomara que esse não seja meu pai. Sabe aqueles cagão. E aí? Ela deu risada? Ela escutou? Certo. Ela fez? E a partir desse dia, toda vez que você precisa dar um exemplo pra uma paciente, você fala isso? Por que que não pode? Violência obstétrica? Falar sabe aquele cagão que você dá? Nossa, então eu já violentei um monte de obstétrica, já que... Eu não sei nem do que eu tava falando, mas pra eu falar a verdade, sabia? Tava falando anticoncepcional masculino e feminino. Ai, ai. Oi. Pode o quê? Pode acrescentar, meu amor. Ah, e o que que é gozar? Calma aí. Olha. Você tá certo. Você tá certo. Eu falei isso no início, que eu não tenho ideia se a mulher gozou ou não. Eu não sei dizer. Ela fala, eu acredito na palavra dela. Eu tenho meio... Na minha cabeça tem lacunas que são preenchidas. E eu acho que até dentro, na cabeça de alguns homens aqui. Que é o tremer, o gemido, o falar. Eu estou gozando. Eu não sei se eu sou um cara muito inocente, mas eu costumo acreditar. Mas tá. Então, caso eu nunca tenha, nesses 33 anos de... Sendo aí de 3... Eu perdi com 17. Aí eu fui transar de novo com 21. Então, eu fiquei 4, voltei a ser virgem. Reconstituição de... Sei lá como é que chama. Aí transei de novo com 25. Então, vamos dizer que eu comecei a transar. Eu só transava em ano bissexto. Só em ano de copo. Meu pau era igual técnico de futebol de seleção. Só apareci de 4 em 4 anos. E aí, eu... Então, 25. 8 anos aí que eu tenho de vida sexual mais ativa mesmo. 8 anos. Eu... Vamos dizer que eu nunca consegui. Como que você... Existe uma definição? Porque o gozar tem o orgasmo, né? É a mesma coisa. Então, eu tenho os dois direto. Direto eu tenho os dois. Não sei se é simultâneo, mas eu tenho. E é mais tarde. Para a mulher, então. Para os homens que estão aqui, consegui começar a prestar atenção. Um pouquinho mais de afinco. Como o que constitui em gozar. No sentido científico, né? Que você está falando de um ponto de vista de quem estudou. Tem umas mulheres que não estudaram. Não tem nem a segundo grau aqui. E entende muito mais de gozar do que a senhora, até às vezes. Mas eu estou só falando o conhecimento empírico e o conhecimento científico ali. Científico também é empírico. Fala, fala, fala. Não é não, ela está ensinando. Eu acho que isso é conhecimento, porra. Vocês vieram aqui para o show. Estou falando um monte de palhaçada. Do nada, doutora. Como é que é teu nome, doutora? A Camila. A doutora Camila, obsteta, genealógica e... Fala, fala, doutora. É o ápice do prazer. Certo. Científico também é uma contratura vaginal. Que é aquele que começa... Quando o Goku estava virando, o super saia adiante. É, a contratura é o... Fala num termo que o pessoal do Barreiro consegue entender. Fala... 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 Você fala contratura, os caras não têm ideia do que estão falando. Contra quem? Se precisar brigar, eu já vou contra também, meu irmão. Eu já vou contra. Contra... Contratura. É isso, né? É o... O espasmo. O espasmo muscular. Isso. Fica... Dando aquele apertinho. Aquele apertinho. Um, dois, três. Respira. Aí ele faz um... Dá o ressuscitamento no pau. E aí? Então é contratura. Aí relaxa. Ah. E aquele... Que dá... Dá... O... A tremidinha do Chaves. Tem a tremidinha do Chaves que eu... Que a mulher fica às vezes fazendo um hangluzzinho. Não tem um que faz um hangluzzinho assim, doutor? Dá vontade de colocar uma prancha na perna dela e ela sai igual um Medina. Não tem um... Tem um quê? Não tem um do choquinho do Chaves? Que um toma um choque e todo mundo vai tomando um choque junto? Que a mulher fica uns dois dias assim meio... Isso aí pode... Pode... Você gozar? Ah, então eu já consegui. Chupa. Ufa. Foi por pouco. Foi por pouco. Não. Se essa mina fingiu, ela é muito artista. Ela merece um Oscar. Se ela... Porque ela... Não. Ela é muito boa nesse... E aí? Então é isso. Isso aí ou gozar? Tem como gozar pelo cunilingue? Ela não tem. Ela o quê? Tem como gozar pelo cunilingue? Não entendi nada, moça. Ah, tem como gozar com cunilingue? É. Você está perguntando para mim ou para ela? Que pode ser que a gente tenha respostas diferentes. Gente, vamos mudar de assunto. Uma salva de palmas para a doutora Camila, que contribuiu muito para o nosso conhecimento e para esse show, e que vai estar no meu canal do YouTube. Muito obrigado por ter participado, doutora Camila. E agora eu vou começar a prestar atenção se a mulher está tendo contratura, se ela está relaxando e se ela treme. Pô, tinha que ter alguma coisa mais visual. Sei lá, bicho. Trocar de cor. Eu acho que assim, ó. Quando a mulher goza, ela fica roxa. Eu acho que tinha que... Entendeu? Ficar roxa. Porque o homem tem lá o liquidinho, né? O líquido semiótico. É isso. Bonito essa palavra que eu falei. Tem a mulher que também tem. Ah, tem outra pergunta antes da gente acabar. Não desliga a câmera não, a moça. A última pergunta que eu vou ter. Duas, na verdade eu tenho duas. Se eu estou fazendo 69 e o cu dá no meu olho, dá... Dá... Pode dar conjuntivite? Primeira pergunta. Mano, o que que nós estamos fazendo aqui em segunda-feira 10h40? Pode? Muito raramente? Que estranho. Ela falou raramente, né? Muito raramente. Tá. Agora outra coisa. O Squirt. Pra quem não sabe, Squirt, o que que é? É o Pokémon. Pokémon. Squirtle! Squirtle! É. É tipo o Pokémon. É quando a mulher goza em jato. Já viram? Que a mulher goza... Shhh! É tipo você trocar uma torneira sem desligar o registro lá fora. Que a mulher... Você vai chupar ela, você precisa de um snorke. É muita água saindo assim, ó. Vindo na sua casa. Você tá descendo as cataratas do igual... Uiii! Você tá... Uiii! Que a mulher goza e fala... Ah, mancou! Que saiu uma água acera... Do caralho. Tá. Aquilo lá. Aquela água lá. É todo mundo que tá se perguntando alguma coisa. É xixi? É urina? Pra falar num termo mais científico com a doutora? Primeiro. Primeiro. O que? Squirt nem sempre é gozar. Então, pra quem falou que é gozar, squirt nem sempre é gozar. O que que é o squirt? Também é goar no feminino. Ejeculação feminina. Que não é gozar. Droga. Ejeculação do homem sempre é gozar. O homem é muito limitado mesmo, né? Tá. Boa parte é xixi? Ah, droga! Agora que você me fala. Olha, é... Vocês já viram um vídeo De um cara que tá lavando a calçada E aí toda hora que ele vira a mangueira Tem um cachorro com a boca aberta Fica pra vocês a informação, tá? Ah, desgarrou Mas alguém tem alguma pergunta pra fazer pra doutora? Já que nós estamos aqui nessa toada Tem alguém que tem? Bate palma Alguém tem alguma pergunta pra fazer pra doutora Camila? Aqui, no canto Você, qual que é a sua pergunta? Fala pra mim que eu falo pra ela Eu sou Interlocutor, secretário Sou secretário dela, secretário Depois eu dou um Ela é minha Laura Miller, tá? Cada um tem a Laura Miller que merece Você veio com quem, doutora? Veio sozinha Muito obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado por ter participando também Se você quiser um dinheirinho depois Vai ficar querendo Eu não vou dar dinheiro não Vai tomar no cu Mas depois eu posso passar o seu Instagram Quem quiser se consultar com você Você ganhou vários possíveis pacientes Né? É o mínimo que eu posso fazer Se ela estiver disposta a passar o arroba dela Você é doutora barra blogueirinha também? Igual essas doutoras Você é essa doutora blogueirinha? Deletou profissionalmente? Até achei que você tinha contratado gente pra deletar pra você Eu deletei profissionalmente Tem uma pessoa que só é paga pra deletar Pode, pode Achei que você era aquela doutora de TikTok Fica assim, apontando pras bucetas Esse é só um tipo de vagina Tá bom Só uma piada boba que eu fiz Pra dar uma descontraída Meu amigo, que tem uma questão Como é que é teu nome? Hã? Lucas Qual é tua questão? Olha Boa pergunta, meu amigo Boa pergunta Olha Que ótima pergunta Você é de onde? Barreiro Olha que surpresa, hein? Nossa senhora Ele conseguiu falar Pompoarismo e contratura Sem gaguejar E pesquisou na internet Nem tem internet em barreiro Ô, ô Só uma piada Só uma piada, cara Todo mundo pode fazer piada A pessoa Tá Lucão A pergunta dele, doutora Quê? Não entendi nada É, um sabe falar muito bem O outro Ela apareceu Lembra do Do monthly E tinha o Peg-pong Tem um plano Vamos fazer a pergunta Do Lucas O Lucas perguntou Se a prática do pompoarismo Pode trazer de volta A contratura da musculatura Da vaginal Mais ou menos isso Pode? E ela serve Pra isso Só? Pra quem mais serve? Caralho Quanta coisa Tudo isso Pompoarismo É tipo vinagre Serve pra um monte de coisa Temperar a carne Usa pra matar piolho Pra temperar a salada Tá Então serve pra um monte de coisa O pompoarismo é muito legal mesmo Quando você Você sente mesmo O negócio vivo dentro de você Dentro de você não Na verdade Não sei se é dentro Coisando, apertando assim Te fazendo um carinho Um abraço Te dá um abraço Cadê meu pauzão? Ele fica assim Cadê meu pauzão? A blusa Cadê o pauzão Que eu tava com saudade? Pauzão é mal dizer Tá, pessoal? Muito obrigado pela pergunta Lucas do Barreiro Enviou essa pra gente Mais alguém tem? Bate palma Desistiu? Você desistiu de fazer Você tinha uma pergunta Ou você achou que era pra todo mundo Bater palma pra ele? Não, faz Não tem problema Você tem uma dúvida Pra que morrer com essa dúvida? Que às vezes é uma coisa útil Que mais pessoas queriam perguntar E você tá com vergonha Você vem sozinho no stand-up Ah, tá com eles? Pra você Vocês são o que deles? Dela Seus seus clientes? Você faz o quê? Você faz o quê? Ah! Ela é professora De pompoarismo Tem professora De pompoarismo? É? Existe? Fica um monte de mulher Perfilada Ela Isso Tipo um Pilates Da buceta É tipo um Pilates Da buceta Tá Eu sei que o pompoarismo Do homem É dar aquela travada No cu Pode dar logo uma cabeçada Tá Outra pessoa Que não ela Que ficou com vergonha Tem mais alguém? Tem uma pergunta? Bate palma Você que falou Eu tenho Fala Como é que é teu nome? Jéssica Tá Pergunta Qual que é a pergunta? Suas amigas que mandaram pra você Certo Erradíssimo, tá? Não Isso aí deixa que eu respondo Não faz não Suja pra caralho Ah, não é por isso, doutora? É porque Nenhum sexo faça sem camisinha Não faça Só se Ó Tô brincando Sexo anal, não Por quê? Quer responder, doutora? Ela perguntou se Dá cu sem camisinha é ruim? Não ela As amigas dela que dão Então não dá pra Você Tá numa estrada E entrar na outra Assim sem dar sinal Lava Tudo Muito trabalho, né? Mas tá bom Não faz É isso Tá errado Não faz não Tá? A não ser que tenha Com muito tesão Mas saiba das consequências Ah, vocês tão rindo Mas já fizeram E aí Mais alguma pergunta? Bate palma Aqui Última, é a última Então não pode fazer o cunilingue? Não, não Essa aí tá fixa Ela tá Eu não sei se é a mesma O cunilingue é É que é o negócio De lamber o cu Pode? Se a pessoa quiser E se tiver tomado Pelo menos um banho No dia Você já fez, mocinha? Alguém? Já Já? Então você tá perguntando Meio que só pra Pra tirar isso da sua cabeça Você gostou? Gostei Você gostou? Gostei Você tá com quem aí? Sozinha O que que é? Uma hora que já Que isso, meu amigo? Já brilhei, já Eu acho que tem que dar espaço pra outro Você tá com quem aí? Chega, chega de falar Chega de falar disso Chega de falar disso, não Eu não sei Mas nem pra qual caminho eu vou Eu não sei nem o que eu tava falando Eu não sei nem o que eu tô falando Eu não sei nem o que eu tô falando